Eu já começo minha rima, bongada, que sustenta Agora eu vou gastar as novinha que é fedorenta Sou nego drama, chego só pra constar Quem anda com o CC de futon de morrar Tu chega na novinha, fedena pra caralho Olha o CC, fedena alho Se liga que eu sou elegante Novinha tá precisando de um desodorante, porra Entre CC perdido, bate de frente comigo, você tá fudido Eu fecho com o seu madruga, as novinha que fazia assim Pra tirar canela russa Eu chego no freestyle, eu sou sujeito homem As novinha que tão fedendo, marque o chulé de Johnny Eu rimo na sagacidade, falo a verdade É a chota mais peluda que a barba de Gaspari Não dá pra entender, eu chego aqui no flu Tu tá ligado, nego drama aqui e marco o gol Tu tá ligado, eu chego aqui no improvisado E quando vê a chota, parece o panetone estragado Eu rimo no momento, chego aqui no argumento Sou um nego drama, chego aqui desenvolvendo Nunca pegue uma novinha que tá fedendo Tá ligado, mano, eu chego aqui no argumento, porra Chego no freestyle, tu tá ligado Ânimo detalhe Eu rimo na moral A chota da novinha parece um pantanal Minha rima manifesta P.K. vai encarar essa floresta? Jogo no precipício no artifício Deve até ter bicho Tom, vem no sapatinho Bagulho é doido De fininho Não sou talarico Pra tirar o CCC Vou pegar incenso de mosquito Eu chego na levada Se liga, sou no sapatinho Eu faço o bagulho, tá doido Se liga agora devagarinho Novinha tá fedendo demais Se liga, meu parceiro Tá ligado que eu sou eficaz Novinha, tu fede Você tá de marola Tu fede mais depois do que Johnny Quando joga bola Até embulei Mas eu tô tranquilão E isso, o F-style Eu chego na improvisação E isso, o F-style